Depois da batalha encerrada, né Robinho? Agora eu vou gravar o tempo e fazer a propaganda dele, entendeu? Olha aí, ó. Esse daqui é o nosso trio, ó, que vem de Campo Grande. Da Igreja Bom Pastor. Esse daqui é o Robinho, ó. Esse é o Robinho. Pilotou bem, tranquilo. Entrou no carro às 18h30, chegou aqui às 10h30, 22h30. Com toda a paciência, tranquilo. E fomos levando. E chegamos, beleza. E a banda muito boa. A banda excelente. Aqui, ó. A propagandinha dele, ó. Tá aqui. Nós estamos no Google. Comente no Google, tá aqui. Aqui nós somos seres humanos digitais. Galera da banda. A galera da banda, pro comercial do Robinho, ó. Tá todo mundo aqui, ó, cansado, descansando, entendeu? Aí, ó, todo mundo. Tá digitalizando o papo. Põe nós aqui também. E aqui, ó. Final na pracinha de Vila Velha. A turma do Gari já chegou. A turma surge. E vocês limpam, né, sim? Isso aí. É, é nóis. E agora, na mão pra casa, é dormir. E vocês vão trabalhar, bicho. É. Ai, Deus. Pracinha aqui, todo mundo comendo. Cheio de carro estacionado. Onde os gari. Trânsito fluindo já. Vamos focar aqui pela leste e oeste. Vamos levar a turma na igreja, os equipamentos. Trânsito tranquilo. E lá na prainha o pau tá focando, entendeu? E eu tô aqui, ó, descalço, ó. Eu não aguento mais. Isso aí. E o nosso trio tá aqui, ó. Excelente caminhão. Beleza. Motor poçante. Olha o tamanho do trio, ó. Olha aí pro Robinho hoje. Se eu ganhar na Mega Sena hoje, 93 milhões, eu vou comprar o melhor trio elétrico do Brasil. E vou botar ele como sócio. E vou atender Ivete Sangalo. E Belmarques. Entendeu? Vindo pro Espírito Santo. Pode vir no meu avião também. Eu vou trago ele no meu avião. Pego no aeroporto no meu helicóptero. Boto no meu trio, entendeu? E vão deixar a vida me levar. A vida leva eu. Rapadura é doce, mas não é mole não, né, Jorge? É isso aí. E Boechat falava. Toca o barco. Toca o barco. Vamos remando. Valeu. Feliz segunda-feira aí de Nossa Senhora da Penha. Amanhã eu vou pegar os cavaleiros em Covilândia. Meus amigos estão chegando lá também. Boa noite a todos.